E aí o que é aqui, mas vocês estão? Aqui é a entrada, é? Aqui é a entrada. Aqui é uma área de palco de coberta. A palco é aqui hoje. Aqui não faz coberta, não faz. Então eu fiz uma... Certo. Certo. Aqui é a sala de professores. O que eu quero fazer é uma brinquedoteca. Na nossa escola não tem sala não. Certo. É a sala de professores.